Vamos lá pra comprar um taco, né? É. Beleza. É 80K, vou comprar acho que só um. Ainda vai matando os outros, peraí. Opa! Quase. Quero trocar logo essa lata aqui, mano. Quero trocar logo essa lata aqui, mano. Ganheiro velho. É o carro do Trevor. É nada, o Trevor é mais da hora. É o mesmo carro, sabendo que ele... É a mão modificada. Ah! Ah, logo o tronco, que liga pra ver. Pô, o Drift ia ser perfeito. Então... Ó, estacionei. Ó, mão interna, um soco inglês ou um taco? Ah, um taco, né mano? É mais da hora. Mas vai ficar muito na cara, né viado? Não, um soco inglês. É. É. Não aparece. Aparece. Só que não mata rápido. Mata rápido. Não? Não mata rápido, não. Mata rápido, não. No taco, só que inglês. O taco mata... É taco de sinuca. É taco de sinuca, né? Não, taco de sinuca não, é feio. Não, taco de sinuca não, é feio. Não, é feio. Eu tô em busca do meu carro, mano. Do meu... Dá pra você matar o forgado lá na pesca. Dá pra você matar o forgado lá na pesca. E lá? Ixi, o que mais tem? Que coisa de novo? O que você tem? O que você tem? O que você tem? O que você tem de roupa? Alguém tem aí, tem aí. Onde que peça? O que tem dela? É ali embaixo. Embaixo. Vamo lá. Vamo lá. O que foi, doido? O que foi, doido? O que foi, doido? Deve ter. O o cara fica da minha banda. Olha, ele tá voltando. Deixa, bate, bate Bate que é bom, vem Meu Deus, três caras se batendo Ah, eu vou lá ver Ajuda O cara me tocou Caralho, esse cara aqui Ele na mão, rapaz Quase Então, eu falei que demora pra matar o coisa Demora pra matar o coisa Ah lá, briga, a briga de novo Cara, é a melhor coisa que eu já vi aqui Um morreu, um morreu Oi, tá tudo tortando Tortando Ah, dá ali nesse maluco aí, doido Aí, aí, aí Aquaman Tá falando que vai matar nós? Tá falando que vai matar nós? Que isso, gente? Vai ser ou não, não vai ser como é pra vocês não Oixi Porra, o carro do maluco, mano Não vai ser como é